Em Apocalipse, a Bíblia diz que haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares e as pessoas hoje estão brincando de ser crentes, estão brincando de ser cristão estão brincando de ser evangélicos, esses evangélicos hoje estão sujando o nome dos cristãos evangélicos hoje estão sujando o nome da palavra de Deus, sujando o nome de Jesus Cristo envolvidos em corrupções, envolvidos em política, envolvidos em cada coisa terrível que acontece evangélicos estão sujando o nome do evangelho, evangélicos, existe o evangélicos verdadeiro que são os cristãos existem esses falsos evangélicos que estão sujando o nome da igreja, sujando o nome do evangelho e é por isso, por causa desses falsos evangélicos, por causa desses filhos do inimigo, filhos de Belial que muitas pessoas hoje não estão seguindo o evangelho, sabe por quê? porque eles servem de pedra, de tropeço para outras pessoas estamos vendo aí hoje, por exemplo, pastores, pastores que são fanáticos por uma causa eu vi um pastor falando aí que as pessoas que são, votam no PT são inimigos da igreja, são inimigos deles da onde ele tirou essa ideia dizer que quem é petista é inimigos da igreja? da onde ele tirou essa ideia que são inimigos de Deus, inimigos de Jesus, inimigos do evangelho como se ele fosse Jesus, como se ele fosse o evangelho é um falso pastor, é uma pessoa que falta Cristo no seu coração porque a Bíblia diz, orai pelos seus inimigos é orai pelos seus inimigos, amai o que vos perseguem não é isso que nós estamos vendo nas igrejas, estamos vendo esses pastores pregando ódio pregando guerra, eu já vi pastores dizendo que é para acabar com os palestinos como se os palestinos ali tivessem alguma coisa a ver com esta guerra dos amais, dos terroristas, com esses outros genocidas que todos os dois são genocidas, tanto Israel, que está cometendo genocídio Israel comete genocídio matando milhares de crianças de pessoas inocentes que não tem nada a ver com terrorismo e por outro lado outros terroristas também invadindo ali matando pessoas inocentes, crianças, idosos e velhos dos dois lados a gente estamos vendo ali massacres principalmente do lado agora, hoje, do lado de Israel soltando mísseis e bombas naquele povo ali que não tem como se defender e ali milhares são mortos parece-me que houve uma conspiração para que isso acontecesse em Israel porque não dá para entender como que uma pessoa como que um país de Israel, um país mais protegido do mundo deixar os terroristas invadirem e só seis horas depois começarem a atacar os terroristas seis horas depois o que aconteceu durante essas seis horas? por que não foi rapidamente? é muito estranho, parece que vai uma conspiração nesta guerra parece-me que tem algum poder maligno por trás de tudo isso aí e existe realmente um poder maligno por trás de tudo isso aí eu já avisei aqui no meu canal já expliquei que os jesuítas estão por trás dessas guerras de Israel já expliquei, já falei que os jesuítas são enfriutados e os ramais de Israel, sem perceber, estão sendo são fantoches na mão desses jesuítas na mão desse poder eclesiástico, político que é a besta do Apocalipse capítulo 13 irmãos, estamos vivendo o último momento da história deste mundo graças a Deus, que muito em breve a nossa redenção está muito próxima muito em breve vamos deixar este mundo de pecado vamos estar com Jesus, pelo menos por mil anos depois vamos voltar para cá para estar com ele por toda a eternidade Deus te abençoe, grande abraço fique na Santa Paz de Jesus prepare-se para que estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo Deus te abençoe, grande abraço fique na Santa Paz de Jesus Matuza Santarém, o canal da benção, o canal da profecia Música 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 Música